No último fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de mil cigarros eletrônicos na BR-153, próximo a Morrinhos. De acordo com o que a polícia levantou, eram duas mulheres de 50 e 52 anos de idade, que inclusive já tem quatro, cinco passagens por contrabando. Pelo que elas confessaram para a própria polícia, elas fazem esse tipo de trabalho a mando dos lojistas da capital federal. Desde 2009, a venda, importação e propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar, como o cigarro eletrônico, são proibidas no Brasil. Goiás é o quinto estado brasileiro e o segundo do centro-oeste com maior número de apreensões de cigarros eletrônicos. Em 2022 e 2023, foram mais de 40 mil vapes apreendidos aqui, carga avaliada em mais de um milhão e meio de reais. Em todo o país, nos últimos dois anos, foram quase 2 milhões e meio de cigarros eletrônicos apreendidos, cerca de 112 milhões de reais. A posição geográfica do estado facilita a armazenagem e a distribuição de cigarros eletrônicos. É a principal região que a gente tem atuado e realizado as apreensões na região sudoeste do estado, região sul, até pela divisa com estados ali que fazem fronteira com o país do Paraguai. É um crime que até mesmo as facções criminosas, a rede de tráfico de drogas tem se utilizado para poder bancar de certa forma o prejuízo que eles têm na atividade principal, que é o tráfico de drogas. Tão rentável quanto o tráfico de drogas e por ter uma pena mais branda, motiva esses criminosos a praticarem esse delito. Esse carro aqui foi apreendido pela Polícia Rodoviária Estadual em outubro do ano passado. Aqui dentro estava apenas o motorista e mais de 300 caixas de cigarros eletrônicos. De acordo com a polícia, esse motorista veio de outros estados, passou por dentro do estado de Goiás e quando estava em Lusiânia foi abordado. Toda essa carga seria distribuída em Brasília. Normalmente as pessoas adquirem esses produtos em outros países, como Paraguai e demais países, divisas com o Brasil, e trazem em carros simples mesmo, justamente procurando desviar o foco da fiscalização. Então é justamente aí que nós atuamos na abordagem a veículo. A abordagem a veículo tem trazido resultado. Um estudo realizado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mostrou que 22,6% dos estudantes entre 13 e 17 anos já fumaram cigarro comum pelo menos uma vez. 16,8% dos estudantes já experimentaram cigarro eletrônico. 80% dos jovens com idade entre 18 e 34 anos já consumiram cigarros eletrônicos ao menos uma vez. 2,3% da população faz uso dos cigarros eletrônicos. Os criminosos se reinventam e as polícias precisam estar sempre um passo à frente. Agora, eles alugam carros de passeio para levar e trazer esse tipo de mercadoria na tentativa de escapar das abordagens. O criminoso faz isso para diminuir o prejuízo dele. Mas aí, então, os proprietários dos veículos têm que estar atentos também para quem está emprestando, para quem está locando. Então, eles têm que se guardar também de todo um cuidado para que esse prejuízo não seja transferido para o proprietário, no caso. A Receita Federal busca parcerias para dar uma destinação a esses e outros produtos apreendidos. No caso do cigarro, a gente ainda tem alguns projetos incipientes, mas a ideia é que a gente daqui a pouco consiga reciclar. A gente já tem alguns projetos, especialmente no sul do país, mas nesse momento, no caso do cigarro eletrônico, é destruição. Com a chegada do período frio e seco, o uso de cigarros eletrônicos intensifica os problemas respiratórios. As apreensões evitam a chegada desses cigarros no comércio clandestino, mas é a conscientização dos males que esse produto faz à saúde que realmente importa. Maléfico para a saúde humana. É uma preocupação maior das forças de segurança agora, da própria Receita, porque nós já viemos de um carnaval muito intenso. Vem a Semana Santa agora que provavelmente essas mercadorias, esses produtos deveriam abastecer as festividades que vão acontecer não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Vem a Semana Santa agora que provavelmente essa mercadoria, mas em todo o Brasil.